Música Me chamou a atenção Me diz um jeito pra eu não te esquecer Me diz um jeito pra eu não te esquecer Me diz um jeito pra eu não te esquecer Já sei que pra você frequenta a brilha Nunca frequenta Eu vou sofrer na paz Não deixe ninguém Esse sorriso é falso É mole, mas não faço graça E me chamou a atenção Me diz um jeito pra eu não te esquecer Me diz um jeito pra eu não te esquecer Já sei que pra você frequenta a brilha Eu vou sofrer na paz Não deixe ninguém Esse sorriso é falso É mole, mas não faço graça Eu vou sofrer na paz Eu vou sofrer na paz Eu vou sofrer na paz Eu vou sofrer na paz